Música 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 Beijo, 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 beijo que tomará Olha, 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 olha Quero você, quero ficar Eu e você até a festa acabar Beijo, 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 be Beijo, 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 beijo Porque você não me tem mais dor Chega pra casa, chega na hora Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, 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 beijo Amém.